Muito boa tarde José Dias Neto, boa tarde a todos os ouvintes da Rede Diário. Um grande abraço, Salmo Lacerda, o secretário do povo. Nós estamos aqui nos cruzamentos da rua Anísio Rulim, também engenheiro Carlos Pires de Sá, onde foi recentemente colocado um semáforo para ajudar no trânsito aqui da cidade de Cajazeiras. Ali existia uma rotatória nesse local e agora foi colocado os semáforos a fim de facilitar o trânsito na questão de orientação, organização do trânsito aqui na cidade de Cajazeiras. Nesse exato local, cruzamento de quatro ruas bastante movimentadas aqui na terra do Padre Rulim. E mesmo com a colocação dos semáforos, José Neto, aqui vem acontecendo também alguns acidentes constantes nessa avenida. A gente quer saber do motorista, o que é que achou? Nós vamos conversar aqui com... Nós estamos ao vivo na TV Diário do Sertão, como é o nome do senhor? Marcos. Seu Marcos, foi colocado agora os semáforos nesse local, antigamente tinha rotatória. O senhor acha que melhorou ou piorou com a instalação? Com a rotatória é melhor. Lá no Juazeiro eu estou implantando a rotatória e todo sinal ele está dando certo. É melhor do que sinal. O trânsito flui mais? Flui mais rápido, é. Mais rápido. Obrigado, viu, senhor Marcos? Estamos aqui na TV Diário do Sertão ao vivo. Como é teu nome? Diego Mendes Augusto. Aqui tinha uma rotatória, foi colocado semáforos. Na sua opinião, melhorou ou piorou? 100% melhor. Melhor? É, melhorou para... O trânsito, né? É, o trânsito. Muito bem. Então vamos conversando aqui com mais gente. Teu nome? Anderson. Anderson, foi colocado aqui um semáforo. Antes era rotatória. Tu acha que melhorou ou piorou? Melhorou mais, né? Melhorou? Mas demora mais, né? É, foda isso. Aí o trânsito acumula mais. É. Obrigado, viu? Deixe. Vamos lá. Estamos aqui no trânsito, no meio da rua, na cidade de Cajazeiras, nessa intensa movimentação, Zé Neto, do trânsito aqui na terra do Padre Rolim. Esse semáforo foi colocado recentemente aqui, mas mesmo assim vem ocasionando alguns acidentes, porque não é respeitado a sinalização, o semáforo também. Não tem também fiscalização e alguns acidentes vêm acontecendo nesse local. É uma importante avenida aqui da terra do Padre Rolim, os cruzamentos da rua Anísio Rolim, Romualdo Rolim, Engenheiro Carlos Pires de Sá. E a gente vê aqui a colocação dos semáforos que foram colocados neste exato local. Agora, nas proximidades do Carnaval, o fluxo vai aumentar de veículos, de motos e aí a gente tem que ter o máximo de cuidado. Vamos ver se a gente pega mais aqui algumas pessoas. Vamos lá. Ficou pior, né? O rapaz está gritando ali. Mas a gente vai saber aqui que a gente está ao vivo e ao vivo é assim mesmo. Ali existia uma rotatória, agora colocou o semáforo. Você acha que melhorou ou piorou? Piorou. Piorou, né? Piorou. Aí acumula mais. É. Certeza. Na opinião do senhor, melhorou ou piorou? Pai, melhorou. Foi, melhorou? É melhor do que a rotatória? É. Aí todo mundo tem calma. Tem que ter calma, né? O trânsito tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Muito bem. Mais um aqui. Aqui tem uma rotatória. Colocaram agora o semáforo. Na opinião do senhor, melhorou ou piorou? Melhorou. Melhorou. Muito bem. E o trânsito? Demora mais, né? Ah, tá bom. É assim mesmo? Ah, tá bom. Muito bem. Estamos falando aqui. Mais um aqui, o motoqueiro. Melhorou ou piorou com o semáforo? Rapaz, virou uma porcaria, viu? Piorou. 60 anos para abrir um sinal desses. Demora demais, né? Aí acumula, né? Demais. Obrigado. Como é teu nome? É, Merson. Aí, opinião do motoqueiro aqui. Piorou na opinião dele. Pois é, Zaneto. Essa aqui é a opinião ao vivo, direto da engenheira Carlos Pires de Sá, Romualdo Rolim, Anísio Rolim, ao Diário do Sertão, trazendo essa enquete. Olha aí, o pessoal reclamando porque a colocação do semáforo, na opinião deles, piorou a situação do trânsito aqui em nossa cidade. Zaneto, eu vou devolvendo a vocês aí nos estúdios e a gente volta a qualquer momento de outro local aqui na terra do Padre Rolim. Elmo Lacerda, o secretário do Povo, na marca da exclusividade. Troca de rotatória por semáforo. No horário de pico, o trânsito fica extremamente lento e, em certos pontos, ainda há engarrafamento. Em uma publicação através das redes sociais, a Prefeitura Municipal de Cajazeiras destacou que a troca da rotatória pela implantação do semáforo no cruzamento da rua Engenheiro Carlos Pires de Sá com a rua Tenente Otacílio Fernandes e a rua Anísio Rolim, na saída para o estádio Perpetão e acesso a PB400, iria facilitar o fluxo do trânsito. O superintendente da SC Trans, José Guimarães Coelho Filho, mais conhecido como Zé Filho, afirmou que o objetivo da troca da rotatória pelo semáforo foi alcançado e que recebeu com naturalidade a aprovação. Segundo ele, as recomendações foram do próprio prefeito José Aldemir para melhorar o fluxo do trânsito nas principais vias da cidade. Estão sendo seguidas e os resultados são os melhores. Foi o que afirmou o superintendente da SC Trans através da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Estão sendo seguidas e os resultados são os melhores.